Olá amigos, no vídeo de hoje eu venho aqui agradecer a você imensamente. Agradecer a você que chegou aqui nesse vídeo, você que comentou, curtiu e sugeriu para os seus amigos. Olha, eu quero dizer a vocês que já chegamos ao número de 2 mil inscritos. É o meu segundo carro e eu estou muito feliz por isso, muito feliz pela sua companhia, pela sua colaboração e também pela sua contribuição. Então, gratidão sempre a você por estar sempre aqui comigo, assistindo os meus vídeos, comentando, curtindo e também compartilhando. Obrigado sempre. Olha, e continue compartilhando os meus vídeos, sugerindo para os seus amigos. Você que ainda não é inscrito aqui no canal acional, se inscreva agora mesmo, deixe o seu like. O seu like ajuda muito esse canal a crescer, o seu comentário e principalmente a sua sugestão. Como você sugere para alguém, esse canal, um canal de variedades, diversos vídeos, campos, de paisagens, curiosidades. Sempre um conteúdo positivo para você e para toda a sua família assistir, sem nenhuma restrição. Sempre no meu estilo, mostrando a realidade, mostrando coisas boas, bons conteúdos, para que você possa assistir do início até o fim. Gratidão sempre a você e que Deus possa abençoar cada um de vocês rica e abundantemente. O meu muito obrigado a você, de coração.